As pessoas me perguntam, Flávio, Flávio, o que é a palestra? Palestra nada mais é a maneira que você tem de compartilhar suas ideias, as suas experiências, de modo que você possa influenciá-la, impactar a vida de outras pessoas. Simples assim. Isso é você ser um palestrante, falar algo, a partir do momento que você já tem um público de uma ou duas pessoas, você já está palestrando, já está conversando com ela, certo? E dentro disso eu quero te trazer quatro pilares, exatamente, quatro pilares que é muito importante para que você desenvolva uma boa comunicação dentro de sua palestra. São eles, vamos lá. Uma delas é a expressão criativa. O que é a expressão criativa? Você pode utilizar o seu tom de voz, você pode usar a sua voz, falar muito alto, muito baixo, para poder conectar, usar os seus trejeitos, usar a expressão.